Olho da janela e vejo o sol Que está tão longe e sempre a brilhar Será que você não entende? Diz-se ver porque não diz nada Deixe o pensamento me guiar O seu coração pra aprender a amar Pois o cérebro é quem não quer ver O que há de bom a sua volta Põe a cabeça a refletir Seguro para desistir Sempre há algo a fazer E se quiser pode vencer Põe a cabeça a refletir É para desistir Sempre há algo a fazer E se quiser pode vencer Eu sei que não tem fim, tem fim Só que já é hora de agir Pois sim, sim, tudo não pensei Tudo bem, agora reage O caminho que se deve seguir Com certeza é a refletir Minha direção que a vida vai Só pode ser Só pode ser Eu sei que não tem fim, tem fim É para desistir Sim, tudo bem, agora reage Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.